Os hormônios tireoideanos são muito importantes e estão relacionados à cadeia da hierarquia hormonal como o terceiro principal hormônio, tanto o T4 quanto o T3. Por quê? Eles estão relacionados ao metabolismo no nosso corpo. Então, ou o metabolismo nosso funciona de maneira adequada e rápida, nos beneficiando com perda de peso, uma melhora do sono, uma melhora do humor, ou ele pode estar muito lento, relacionado ao aumento do peso, envelhecimento precoce, cansaço, exaustão, indisposição. E é muito importante regular-nos. Tem um hormônio em especial, que é o hormônio T3. O hormônio T3 é o mais importante da glândula da tireoide. Ele é produzido apenas 20% no nosso corpo e ele apresenta os receptores no fígado. E qual que é a importância dele? Ele faz a regulação do nosso meio interno e ele faz a regulação do nosso metabolismo. Ele que auxilia na perda de peso, melhora a nossa ansiedade, melhora o humor, melhora a indisposição, melhora o cansaço. O T3 está totalmente relacionado ao cortisol e o cortisol também está relacionado ao T3. O T3 também está relacionado às noites de sono. Então, a melatonina pode induzir a manutenção dos hormônios tiroidianos, em especial o T3. E, em relação às mulheres, os ovários são 100% dependentes de T3. Então, para aquelas mulheres que têm o ciclo menstrual irregular, que têm a tendência a ter um ovário policístico, que têm a tendência a ter endometriose ou inflamações ovarianas, elas precisam regular esse hormônio, que poucos pedem e poucos avaliam. Eu, como exemplo, não tenho problemas da tireoide, mas utilizo o T3 para sempre estar regulando o meu metabolismo e, como já foi falado, a idade seja apenas um número e nosso corpo seja sempre jovem. Então, busque sempre a sua longevidade e o envelhecimento saudável.